O negócio é que essas mulheres rampeiras, igual a mãe de graça, elas pensam que é festa todo dia. Elas não têm responsabilidade. Elas ganham tudo de graça, tudo fácil, né? Então, todo dia é festa pra ela. Agora, eu quero ver o dia que ela tiver que levar ele no médico, né? Que ela tiver que... que ele estiver passando mal, porque elas não querem nada disso, não. Elas querem só festa mesmo, e batalhar, e dinheiro, e coisa gostosa, não sei o que lá, sabe? Lá na feira lá, ó, de São João, que ela tava ontem lá. Ela não faz regime? Por que ela foi comprar empadão? Empadão, pamonha, paçoca. Já tava com a mesa cheia de trem lá no camarim. Camarim tava lotado de trem de comer. Ah, ela não me engana, não. Não me engana. Ela foi lá pra se aparecer, né? Ah, vou chamar um segurança ali do Zezé, vou pra feira agora. Ela tá tentando falar pros outros que ela é famosa, né? Que ela é esposa do Zezé. Mas eu olho assim e falo, mas quem que é essa mesmo? Quem é essa mesmo, né? Então, ela não queria se aparecer, porque ela nem come. Ela nem come. Então, tava cheio de coisas lá no camarim. Ela foi pra feira fazer graça pros outros ver, né? Portanto, essas fotos aí, que tem aí, que foi um ajudante do Zezé, foi com ela e dois seguranças. O que é que acontece? Um foi pra lá, pra filmar, né? Pra cá, pra ver ela, coisando lá, tudo. Mas a pessoa é tão idiota que não filmou a cara dela, só filmou ela assim, de lado, né? Mas eu tenho visto, tem muitas filmes que aí os pessoal fez e conseguiu filmar a cara dela, né? Mas aí, gente, é assim, ó. Ela só quer saber de festa. É festa, é roupa bonita, é comida diet, é não sei o que lá mais, é viajar, né? Daqui a pouco, começa a chegar os pretextos, né? A mãe dela, de certo, não falou pra ela, ó. Essa mãe dela também, não tá com nada não, né? Que não deu conselho, né? Pra quê, minha filha? Você é nova, vai pegar um véio pra quê, minha filha? Daqui a pouco, minha filha, você tá querendo sair, dançar, passear, e o véio não dá conta que tá com a escadeira doente. Dá mais ele que só anda sentado, né? Faz o show, senta. Faz outro show, senta, né? Daqui a pouco, começa a dar uma trambose na perna, né? Porque não anda, né? Não faz exercício. Ele tá fazendo agora exercício, né? Mas não é direto, né? Ela deixou de fazer academia pra comer, né? Tá assim, gente. A palhaçada tá muito feia, né?